Seis da manhã Já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela Ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais um bar pra beber Os meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só penso em você Ela é doida, parceira Bebinha, fuleira, mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Ela é doida, parceira, bebinha, fuleira, mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela